Uma cerimônia emocionante marcou a formatura dos 78 soldados do curso técnico de segurança pública, curso superior de tecnologia e gerenciamento auxiliar da Brigada Militar em Santa Maria. Autoridades e familiares dos formandos participaram da cerimônia. É o esforço continuado que todos estão fazendo no estado do Rio Grande do Sul no sentido de estabelecer como grande prioridade a segurança pública e a Brigada Militar que completa um trabalho de 180 anos que merece ser celebrado. O curso preparou soldados e terceiros sargentos da BM para ascenderem ao posto de segundo sargento, de acordo com o plano de carreira da instituição. No Rio Grande que tem 11 milhões de habitantes e que deve a estas 25 mil pessoas, muito da segurança que ainda temos neste estado. Obrigado integrantes das entidades vinculadas à Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Ainda em roteiro em Santa Maria, o governador participou da cerimônia de assinatura do contrato de entidades sociais financiado pela CVI Social do Grupo Coca-Cola por meio da Lei de Solidariedade.